Bom, o governo federal instalou hoje em Brasília a Comissão de Direitos e Democracia. O colegiado formado por representantes da sociedade civil, do poder público e de especialistas vai analisar questões de grande importância para o país, como, por exemplo, a disseminação das fake news e propor soluções. Em defesa da democracia e dos direitos à cidadania, governo, especialistas e sociedade civil instalaram uma comissão no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Mais de 50 representantes devem debater temas como o combate à desinformação e notícias falsas, as chamadas fake news, o combate ao discurso de ódio e ao fascismo e a defesa das instituições. Os atos golpistas de 8 de janeiro ainda são um desafio para as instituições. Além das investigações e punições que ainda não foram concluídas, outras medidas devem ajudar a aperfeiçoar a legislação brasileira. Como a Comissão de Direitos e Democracia, o governo deve reunir sugestões de especialistas e da sociedade civil organizada para elaborar projetos e ferramentas que fortaleçam a democracia. Então, nós precisamos valorizar esses momentos de interação, de construção de uma cultura democrática no Brasil com liderança. E é esse papel que o Conselhão tem de emular bons valores, princípios, em torno desse tema tão agudo. Estamos num momento histórico em que nós vamos ter que tomar algumas decisões e as decisões que nós tomarmos agora, elas vão refletir sobre a vida de todas as pessoas que virão depois de nós. Queiramos ou não assumir esse fardo histórico, ele nos foi imposto. E nós vamos ter que nos mostrar dignos de carregar esse fardo e de abrir as portas para que o mundo novo nasça, para que outras pessoas possam vir depois de nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.